A nova atualização do Android é chamada de Android P9.0 Ainda não tem um nome específico para essa atualização Porque sempre a Google apresenta um nome de um doce para cada versão do Android Ainda a gente não tem um nome exato para essa atualização Mas a gente já tem todas as novidades que serão implementadas nessa nova atualização Eu vou rodar a vinheta agora, vocês vão dar aquele like lindo E a gente vai voltar a comentar um pouco mais sobre as novidades dessa atualização Na verdade a gente vai comentar sobre o que a Google deveria implementar E não implementou nessa atualização Então vamos lá E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal, meu smartphone Deixa aquele like, pois é, deixou o que se deixou, então beleza Pois bem pessoal, vou fazer um resumão aqui sobre as novidades que foram implementadas O Android está na versão, no segundo preview, na versão beta Muita gente testando aí principalmente nos aparelhos da Google, o Google Pixel E foram implementadas algumas novidades, nada de alarmante, nada de impressionante Olha só quais foram as novidades que a Google apresentou aí na nova atualização Ela mudou a posição do relógio, que fica ali no topo, coisas mínimas Não tem nada de extraordinário nessa atualização Eu acredito também que não tem mais nada para implementar no Android Porque o Android já tem de tudo, é muitas configurações, muitos ajustes Enfim, então mudou a posição da hora, o menu de configurações foi repaginado Tem alguns no formato circular, que também é meio colorido Cada menuzinho ali tem uma cor diferente para especificar cada configuração A central de ações com ícones em forma circular também O notch, que é o recorte da tela no topo Agora faz parte do sistema operacional, no qual você tem algumas configurações No menu de configurações, você pode fazer alguns ajustes com relação a esse recurso Que eu acho que não é nada útil, né? Desnecessário, né? Esse recorte fica bonito em alguns smartphones, mas eu acho desnecessário Novos painéis de controle, rotação manual da tela Você está ali assistindo o vídeo e você quer retorcionar a tela Não quer puxar a central de ações para rotacionar E você tem um menu ali, que vai ficar sempre ali Sempre que você girar a tela e a tela não girar É uma coisa mínima, né pessoal? Não tem mais nada para implementar no Android E a Google resolveu colocar essas coisas aí Mas enfim, a experiência de usuário com relação a gestos Para você navegar ali entre um aplicativo e outro Tem algumas funcionalidades interessantes Por meio de gestos E simula muito os gestos do iPhone X A bateria adaptativa, né? Que vai trazer um pouco mais de economia na bateria Nos Androids Bem-estar, usar menos o celular Que é uma relação assim Você usa muito o smartphone hoje Então o aparelho vai te dar uns dados estatísticos De quanto tempo você ficou utilizando o smartphone Em quanto tempo você ativou o telefone Para que você aprenda com isso Veja as estatísticas E diminua um pouco o tempo que você fica no smartphone Porque isso não faz bem para a saúde não Pessoal, vocês que vivem aí o dia todo no WhatsApp Rindo à toa na rua É coisa de louco Pega leve aí, né? Então pessoal, ela implementou todas as atualizações Que eu, ao meu ver, não é nada de extraordinário, né? Algumas mudanças são válidas sim Mas nada de extraordinário Nada de mudanças significativas assim na interface Agora tem uma coisa que eu vim me perguntando Desde o Android Android, cara Desde o Android 5 na verdade Android 6 Nunca foi implementada Uma coisa interessante nos Androids Que são os widgets Sabe aqueles widgets Quando você clica, pressiona e segura na tela Aí aparece a opção aqui Painé de parede Widgets e configurações Aí você vai em widgets Tem todos esses widgets Esse aqui Que nunca foram mudados Nunca foram, pelo menos Atualizados, né? Claro, tem os widgets Que são padronizados Que já vem no Android Mesmo sem modificação Aí quando você instala Alguns aplicativos de terceiro Implementa novos widgets Que você pode adicionar A tela inicial Mas eu acho que já está na hora Está mais do que na hora Do Google atualizar esses widgets aí E eu, cara Vem o Android 6 O Android 7 O Android 8 Agora o Android 9 E nada disso aqui Foi implementado Esse relógio aqui Mano, já cansou, mano Esse relógio aqui Redondo Está na hora de implementar Algumas coisas Inclusive, pessoal Eu estou deixando até o link aqui De download De um widget Bem interessante Que é um controle De... É um painel de controle Um central de comando Na verdade Da Motorola Que é bem aperfeiçoado Que é bem aperfeiçoado Olha só como é que fica aí Esse widget no seu smartphone Pega no Android No Samsung Já testei E experimentei Em vários smartphones Então, é um vídeo aqui Só enfatizando essa questão De que a Google Poderia implementar Algumas atualizações Algumas mudanças Com relação aos widgets Padrões Do Android Sem modificação O bom é que os androids Que vêm com modificações Como a ZenUI A Samsung Experience Trazem novos widgets As empresas fazem modificações Implementam seus widgets próprios A Motorola também implementa alguns Implementava em alguns aparelhos passados Agora ela já não lia muito Para esse detalhe Mas eu queria deixar enfatizado aqui O que você acha Sobre esses widgets aqui Que não muda Há mais de 3 ou 4 anos Deixa nos seus comentários A sua opinião Com relação a isso Que eu quero saber Eu vou ler todos os comentários Ainda que eu não possa Responder todos Mas eu vou dar um visualizado Só para saber suas opiniões Então deixa os comentários aí Não esquece do like também Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima